Olá, tudo bem? Eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Seguindo sugestões dos apoiadores do canal, vou falar nesse vídeo sobre a montanha mística. Começando do começo, a culpa toda da descoberta é do telescópio espacial Hubble. É, você mesmo, Hubble. Em 32 anos, Hubble fez mais de um milhão e meio de observações. Ele faz imagens. Imagens essas que estão disponíveis no site da NASA para qualquer indivíduo baixar e editar, revelando assim imagens antes nunca vistas. Essa é a Nebulosa da Karina, um verdadeiro berçário de estrelas, onde nascem estrelinhas. Eu nasci na Santa Casa, mas estrelas nascem em nebulosas. Nebulosa da Karina é um privilégio nosso do Hemisfério Sul, pois é vista no Sul Celeste, nas proximidades do Cruzeiro do Sul. E não é só isso. A Nebulosa da Karina é visível a olho nu, até melhor do que a Nebulosa de Orion. E mais, com a câmera do celular no modo Pro, onde você pode ajustar o tempo de exposição para 1, 2, 3, 4 ou mais segundos. E o ISO para algo em torno de 800 ou mais, se for preciso. Você pode fazer uma excelente imagem da Nebulosa da Karina. Veja, eu fiz um. É, fiz nada. Estava nublado. Não se esqueça de apoiar o celular e uma base firme, para não sair tremida. Evite exposições muito altas, senão as estrelas borram devido à rotação da Terra. Se 5 segundos sair borrado, diminui para 4 segundos e aumente o ISO de 800 para 1000, por exemplo. O Hubble fotografou a Nebulosa da Karina em um nível de detalhes antes nunca vistos. Agora é o James Webb que faz a festa. Mas estou falando aqui do Hubble. Essa é uma imagem feita no Observatório ESO do Chile, que possui telescópios terrestres tão potentes que são páreos para o Hubble. É linda e parece um inferno, com estrelas monstruosas emitindo radiação ultravioleta escaldante, equação dos ventos fortes que ocorrem nesta nebulosa. Vão esculpindo suas montanhas de gases e poeira. Falando em poeiras, elas se acumulam, formando uma paisagem mística dentro da nebulosa. Mística e fantasiosa. De volta ao Hubble, fotografando um pequeno detalhe dentro dessa nebulosa, revelou uma dessas esculturas fantasiosas e místicas, a montanha mística. Bem, tudo bem até aqui. A Nebulosa da Karina nada tem de mística e fantasiosa. São apenas poeiras interestelares, moldadas pelos ventos estelares e pela ação da radiação ultravioleta das estrelas monstruosas que habitam a nebulosa. Bizarro é a primeira palavra que vem à mente. Mas fantasiosa e mística também estão na ponta da língua. A montanha mística é apenas uma fração, uma pequena fração da nebulosa da Karina, localizada a cerca de 7.500 anos-luz de mim e de você. Se assemelha a um topo de montanha escarpado e fantasioso e místico. Nuvens finas envoltas nessa montanha mística. A enfeita e nos mostra essa aparência bizarra e linda, fantasiosa e mística. Mas o que faz dessa imagem fantasiosa e mística? Na verdade, é apenas um pilar de gás e poeira. É alta, muito alta, mais alta do que o Monte Everest. Possui 3 anos-luz de altura. Enquanto o Everest, o coitado, tem apenas 0,0003 segundos-luz de altura. Um nanico, perto da montanha mística. Um pilar pra lá de emocionante. Porém, não vai durar para sempre. Sendo constantemente esculpido pela radiação das estrelas e ventos interestelares. Agindo como uma eterna erosão. Esses pilares irão sumir um dia. Pastai, ó dos meus. Enquanto dura a montanha mística. Que nada. Vamos morrer antes da montanha mística desaparecer. Como se não bastasse, a erosão por fora, devido ao grande volume desse pilar, há estrelas dentro dele também. Devorando-o por dentro, através da radiação ultravioleta e dos ventos interestelares. Montanha mística não tem sossego. Essas estrelas interiores são menores, infantis, mas perigosas. Disparam jatos de gás dentro da montanha. E esses jatos fluem para fora. Podemos ver esses jatos de gás nos picos mais elevados da montanha. Incrível e deslumbrante a montanha mística. Dentro da nebulosa da Carina. Um pináculo cósmico. Foi fotografada pelo Hubble em 2010. Por sua poderosa câmera, Wide Field Camera Free. Câmera de campo largo, 3. Praticamente, gás e poeira. Formando essa montanha imperiosa. Mostrando sinais de intensa atividade estelar dentro e fora dela. Atividades de estrelas em formação. Para conseguir uma imagem dessa, não basta apenas apontar a câmera para a nebulosa e apertar aquele botãozinho que fotografa. É preciso muitas imagens. Empilhá-las, editá-las. E após uma boa composição de imagens, é acrescentado cores. Para que possamos ver um pouco mais. O azul adicionado na imagem representa o oxigênio. Hidrogênio e nitrogênio estão representados pelo verde. Em vermelho, temos o enxofre. É graças à ciência da espectroscopia que podemos saber tanto sobre a composição desses gases. Não perca, em breve, minhas séries sobre espectroscopia. E você viu nesse vídeo, os mistérios da montanha mística. E agora sabe que não tem nada de místico. Deixe agora seu poderoso like. E inscreva-se nesse canal, para não perder o próximo vídeo. Astronomia, você vê por aqui. Não deixe de me seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só me procurar por arroba canal do Hector. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto